Uma cópia da tese dele, sabia? Eu tô devendo, eu tô com ela. Eu tô com ela. Não, desculpa. É só entregar a foto. Então, continuo cobrando. E já tem mais uma aqui. Camiliano, Ah, você viu? Sim, Gabriel. Leta Architecture for New, Recomendation System. Se você tiver aí, vai prestigiar a foto. Ah, de repente até o... O Gabriel deve estar... Você tá fazendo broadcasts? Tá, tá no Facebook. Viu que esse ano... Seu pai já chegou ou não? Não, só... Meu foto é daqui a duas semanas. Ah, duas semanas. Você vai ficar por aí? É só pra quadramento. É, eu fico aqui. Não, pode se mexer. Se mexe como você acha que você vai se mexer, mais ou menos. Ah, eu vou... Principalmente pra frente. O máximo eu vou abaixar aqui pra clicar nos vídeos. Principalmente pra frente. Sem alcançar muito aqui... Só pra ver se tá cortando sua cabeça. Aqui? Vê um pouco mais pra frente, acho que é. Acho que tá bom. Aqui, tá bom. É, acho que vai funcionar aí. Pode se mexer, fica à vontade. É, acho que é o importante que é o quadrado. Eu quero ficar um pouquinho mais pra trás pra gente ver a tela toda aqui aí. Pronto. Passa aí, tá bom? Tá perfeito. Pronto. Você já está online, então, quando eu quiser começar aí... Deixa eu tirar o áudio aqui. Pode começar. Pode começar? Eu já bati aquela plaquete aqui. Vou começar, então. Boa tarde, eu sou o Dixiano, aluno da computação 19. Esse é o meu trabalho de graduação. O meu orientador é o professor Cunha e o qual é o professor Mássio. Esse é o boteiro da minha apresentação. Dando uma contextualizada no problema, a gente percebe cada vez mais a inteligência artificial para as partes da nossa sociedade. Essa é a foto de uma cabine na China que faz diagnósticos automáticos para doenças de baixa gravidade. Isso aqui é a foto de um jogo de gol, que é um jogo bastante famoso no Oriente, em que a inteligência artificial ganhou pela primeira vez para o melhor jogador do mundo. Esse fato foi comparado com a derrota do Guilherme Kasparov. Esse aqui é outro exemplo que uma inteligência artificial conseguiu reproduzir um movimento de caminhada em um ambiente simulado, inclusive com uma caminhada robusta, como vocês podem ver. E além da parte de uma inteligência artificial, a robótica cada vez mais torna processos automáticos na nossa sociedade. Essa é uma foto de uma fábrica da Amazon, em que eles utilizam esses robôs dotados de roda para fazer a logística dos produtos. Pedem essas cabines e os robôs automatizam boa parte do processo. Um dos maiores problemas na nossa atualidade, em termos de robótica, é desenvolver uma caminhada humanóide que seja robusta. Porque a gente tem aviões muito rápidos, a gente tem veículos muito rápidos, mas a gente ainda não consegue enxergar na nossa sociedade robôs que atuem diretamente nos nossos perímetros urbanos. No máximo, eles estão meio que presos aos amientes de chão de fábrica. E acho que uma das maiores motivações para isso acontecer é porque as caminhadas humanóides atualmente não são tão robustas. Elas falham e, assim, o robô cair pode realizar um custo muito alto. Então, a ideia desse trabalho de graduação é criar um controlador para aprimorar a estabilidade de uma caminhada humanóide se baseando em um comportamento humano. E vale ressaltar que é importante desenvolver caminhada humanóide porque, assim, alguns poderiam dizer, ah, e por que a gente não usa só robôs dotados de rodas? Mas, na prática, isso não encaixa na nossa sociedade, porque se você ver que nossos períodos urbanos, eles não são adaptados nem para as pessoas cadeirantes. Então, imaginar que a gente conseguiria adaptar as grandes cidades para robôs dotados de roda não é um realismo. Então, isso faz com que o problema da caminhada humanóide seja muito importante, muito aplicado na sociedade. E os resultados que eu mostrei de inteligência artificial, eles utilizaram técnicas de deep reinforcement learning. Atualmente, o deep reinforcement learning está em alta na comunidade de inteligência artificial porque ele tem atingido resultados muito interessantes. Então, essa foi a técnica que eu escolhi. Então, basicamente, o problema que eu vou abordar é desenvolver uma caminhada push-recovery e a técnica para atacar esse problema vai ser o algoritmo de deep reinforcement learning. Então, só somalizando, o meu objetivo é utilizar técnicas de deep reinforcement learning para implementar um controlador push-recovery e o meu domínio vai ser o Soccer 3D Simulation League. O domínio faz parte da Robocamp, que é uma iniciativa internacional de robótica que fomenta a pesquisa em robótica e inteligência artificial. Ela é dotada de um simpósio de várias competições e uma dessas competições é essa que eu participo, que é o Soccer 3D. Basicamente, são 11 robôs completamente autônomos, contra 11 robôs também autônomos, em um ambiente simulado, jogando futebol. Eles utilizam esse simulador de física chamado SimSpark e o modelo do robô simulado é o robô NAB, o da Euron Robotics, tem 22 graus de liberdade, 1 grau de liberdade eu quero dizer o movimento de juntas, ele pesa aproximadamente 4,5 quilos e tem quase 60 centímetros de altura. E é muito importante que ele tenha esses sensores aqui, esses sensores vão ser fundamentais no desenvolvimento do projeto e a taxa de atualização do servidor é 50 Hz. Essa é uma imagem ilustrando o que seria o ambiente que a gente utiliza. Falando mais sobre o Push Recovery. Os Push Recovery são estratégias que a gente utiliza para se equilibrar. Elas são estudadas inicialmente na fisiologia e os roboticistas perceberam que elas poderiam ter uma aplicação prática na robótica. Basicamente, se eu empurro uma pessoa, essa pessoa inconscientemente faz duas coisas. A primeira é a ANCLE STRATEGY, a estratégia do calcanhar, que o que é que ela quer dizer? A pessoa aplica torques apenas nos calcanhais e o que ela está tentando fazer é tentar pegar o centro de massa dela e retornar para essa posição de equilíbrio aqui. E isso acontece quando a intensidade do empurrão é baixa. Se essa intensidade aumenta, a pessoa, além de aplicar toques nos calcanhar, ela aplica também na cintura, a chamada REB STRATEGY, a estratégia dos quadris. Basicamente, o que ela está fazendo? Com esse toque adicional nos quadris, você aumenta a componente dessa força horizontal. As duas estratégias, em síntese, o que elas tentam fazer é pegar a força de reação do Sol e aumentar a componente horizontal dessa força de reação. O que você vai fazer é construir o centro de massa que está deslocado em volta da sua posição de equilíbrio. Isso, em resumo, como essas duas estratégias funcionam. Isso é observado nos seres humanos. Então, é bastante estudado não só na área de robótica, mas na área de fisioterapia também. E a gente vai tentar reproduzir esses comportamentos no meio ambiente de desenvolvimento. Não vou falar muito sobre planning aqui, porque imagino que seja um assunto já bastante tratado. Mas, tentando resumir o máximo possível, eu vou utilizar a estrutura de rede neural, que basicamente é uma estrutura que visa aproximar funções, se baseia no nosso sistema nervoso, nos neurônios. E ela é composta de várias camadas que recebem uma entrada e, a partir de cálculos, ela dá uma determinada saída. Então, basicamente, você tem uma entrada, como se fosse a entrada da função, e ela estima qual seria a saída dessa função de interesse. Agora, um pouco mais importante, que é o reinforcement learning. Ele, em síntese, uma framework de reinforcement learning funciona dessa forma. Eu tenho dois componentes principais, um agente e o meio ambiente. O agente interage com o meio ambiente a partir de ações, em determinado instante de tempo a T, ele realiza uma ação. A partir dessa ação, ele vai receber uma recompensa do meio ambiente, seria o R de T, e essa ação vai fazer com que ele mude de estado, porque ele se imagina em um conjunto de estados do meio ambiente. Então, esses são os componentes principais. Agente do meio ambiente, o agente faz ações, recebe a recompensa e muda de estados. Para formalizar esse processo, a gente precisa da definição de processo decisório de Markov. O processo decisório de Markov é uma culpa que é composta de um conjunto de estados. Esse conjunto de estados S, eles cumprem uma determinada propriedade, que é muito importante, que é chamada propriedade de Markov. Então, qual a propriedade de Markov? Ela diz que, dado o presente, eu tenho toda a informação necessária para prever o futuro. Então, se eu estou no estado S agora, eu não preciso saber meu histórico de estados. Isso é muito importante para não ser necessário eu ter uma memória infinita para resolver o problema. Eu tenho também um conjunto de ações, que é a forma como o agente interage com o meio ambiente. Eu tenho um modelo do ambiente, que no caso é representado por uma matriz de transição de probabilidades. É dado que eu estou no estado S em realização A, qual a probabilidade de eu ir para o estado S1. Tem uma função de recompensa, que ela vai mapear estados para cada recompensa, e um fator gama de desconto, que vai ser importante daqui a pouco. Basicamente, o objetivo do reinforcement learning é encontrar uma política. O que é uma política? É um mapeamento de estados para ações. Dado que o agente se encontra nesse estado, qual ação ele deve tomar. Essa política pode ser determinista, determinística, que é um mapeamento direto. Se eu estou no estado A, eu com certeza tenho que tomar ação A. E pode ser estocático, porque dado que eu estou no estado A, ele associa o estado S e A são A com uma determinada probabilidade. E assim, para a gente entender qual política é melhor que a outra, a gente precisa de algumas definições. A gente já falou de recompensa. Só que assim, se o agente tentasse maximizar apenas a recompensa, ele quase sempre iria cair em políticas ou em comportamentos subiógenos. Porque ele está sempre pensando só no presente. Então, a gente precisa definir algumas métricas para entender melhor a qualidade dos estados e das ações. Então, a gente criou o conceito de retorno, que basicamente é a soma acumulativa das recompensas futuras, sendo descontadas pelo fator gama que eu defini aqui. Esse fator gama é muito importante estar entre 0 e 1. Primeiro porque, se essa soma for infinita, poderíamos ter um retorno infinito. Como a soma está entre 0 e 1, esse número é finito. E segundo, esse fator gama, ele representa o quão importante é o futuro em relação ao presente. Então, quanto maior for o fator gama, mais importante é o futuro em relação ao presente. Utilizando o retorno, a gente calcula o valor das ações, que é basicamente o valor esperado do retorno de um determinado estado quando você segue a uma política pi. E é o valor das ações. Opa, aqui, perdão, aqui está trocando os slides. Isso aqui é o valor dos estados, aqui é o valor das ações. E o valor das ações é o valor esperado do retorno quando a gente está no estado do S e tomando a determinada ação A, seguindo a política pi. E o algoritmo que eu escolhi para resolver o meu problema é o próximo Opossal Optimization. Ele é o algoritmo actor-critic, que quer dizer, em algoritmos de atualizado reforço, eu tenho duas fórmulas de tentar resolver o problema. Ou eu ataco principalmente as funções de valor, tentando estimar quais são esses valores e que os estados e as ações que tiverem os maiores valores conseguem determinar a melhor política, ou eu ataco diretamente a política, tentando descobrir diretamente qual a política ótima. Esse algoritmo mistura as duas abordagens, porque o agente estima o valor dos estados e com essa estimativa, ele atualiza a sua política e o que acontece é que esse tipo de atualização ele pode ser catastrófico, porque você pode estar em uma política razoável e você atualiza a sua política e acaba em uma política muito ruim. E acaba que você perde todo aquele aprendizado que a gente teve. Para tentar corrigir esse problema, a gente faz uma razão entre a política atual e a política passada e a estrutura da rede neural vai tentar otimizar essa loss e ela não deixa com que esse fator aqui seja muito grande. Então, ela clipa essa atualização entre o menos epsilon e o mais epsilon. É basicamente uma ideia que eles tiveram de garantir estabilidade do treino. Os trabalhos relacionados. Esses três primeiros trabalhos, eles meio que inspiraram o meu, eles são trabalhos mais antigos, então eles utilizaram técnicas de reforço clássico e eles utilizaram model-based reinforcement learning. Então, em vez de tentar aprender tudo, eles criaram controladores que eles escreviam a matemática do controlador e eles apenas turnavam esses controladores com aprendizado por reforço. E esses dois trabalhos mais recentes, eles utilizam o diploma reinforcement learning, só que eles estão em um ambiente diferente do meu e eles não encaixam o que eles aprenderam com o caminhado. Então, essa basicamente é um dos trabalhos mais importantes para acertar. E agora as ferramentas que eu utilizei. Eu utilizei o código base da Android 3D e esse código vem sendo desenvolvido desde 2011 aqui pela gente e ele participa de competições todo ano. Tem o Sofoo e Kleras, são duas frameworks utilizadas para escrever as redes neurais e a implementação do Próxima Policy Optimization. Eu utilizei a própria implementação da OpenAI, que está em código aberto e pode ser encontrada aqui. Importante também, eu utilizei a framework desenvolvida por um aluno aqui do ITA, porque assim, a gente tem o nosso código e a gente tem o código da OpenAI. Só que encaixar essas duas coisas não é nada trivial. Então, esse é o trabalho de graduação do aluno em 2017, porque o que ele faz é, temos o simulador de física, o nosso agente, aqui é o código da Itandroids, ele se conecta no simulador de física e ele toma as ações e o simulador dá a resposta. Então, isso aqui é o que serviu, só que é 3D normal. O que a gente fez por fora foi pegar o código em Python, que no caso aqui é a implementação do OpenAI, e fazer ele conversar para o nosso agente, porque aí o algoritmo diz fazer as ações, passa para o agente, o agente realiza as ações e tem uma determinada resposta que ele manda de volta para o algoritmo poder recalcular os próximos passos. Então, basicamente isso, e isso foi desenvolvido pelo Muzo em 2017. Eu também utilizei o cluster Intel DevCloud, que é basicamente o cluster de processador de chamas, que a Intel dá acesso gratuito a nós alunos da Itandroids, e esse foi um experimento realizado pelo Lucasiano em 2018, que ele demonstrou que utilizando 10 nós do Intel DevCloud, ele conseguiu rodar 100 agentes de paralelos e teve um speedup de acho que 108, 110 aproximadamente. Eu não repeti esse experimento, mas ele realizou esse experimento e eu confiei, e basicamente eu utilizei bastante o Intel DevCloud, tanto para acelerar os treinos, como pela busca de interparâmetros. Então, esse poder contácio na da Intel foi muito importante no trabalho. Agora é o seguinte, falando sobre a metodologia, eu vou aqui tentar contar uma história de como eu desenvolvi meu trabalho, e quais resultados foram levando a quais conclusões, e por que eu tomei as atitudes que eu tomei. Então, vai ser meio que uma cronologia do que eu fiz. Primeiramente, a gente definiu o problema de reforço, agora eu preciso saber qual vai ser meu espaço de status. Basicamente, isso são sensores que o robô tem. O que é importante é que esses sensores, eles se encontram não só no ambiente que eu utilizei, mas em boa parte dos modelos de robôs manuais, eles possuem esses sensores. Então, no total, são 39 parâmetros, vai ser que o meu espaço de status sejam 39 valores reais. Meu espaço de ações. Quando eu utilizo a Ankle Strategy, que no caso, só com os calcanhares, eu só tenho quatro juntas, que são as juntas dos dois calcanhares, só que tem uma junta assim e outra assim, então são quatro valores, no caso, serem quatro saídas da RIP neural. E quando eu utilizo a RIPstrateg, que tem além dessas, eu adiciono mais seis, que são mais seis juntas, nos quadrinhos do robôs. Então, para a RIPstrateg, meu espaço de ações tem dimensão 4, para a RIPstrateg, tem dimensão 10. Essa é basicamente a arquitetura da rede neural. Eu, em vários experimentos, mudei a rede neural, mas isso vai ser os resultados mais importantes, que vão ser demonstrados aqui no trabalho. E basicamente eu tenho aquelas entradas que eu defini, e são duas camadas de oito neurônios, e as saídas, ou é aquele espaço de ações da RIPstrateg, ou o espaço de ações da RIPstrateg. Essa é uma representação alto nível da Regina Ralf. E agora eu vou contar a história das quatro famílias de experimentos que eu realizei. Esse primeiro, o non external distribuído, hand-to-end learning, é o primeiro. Depois tem o learn velocity. Esses dois são não external distribuídos, porque basicamente, eu não empurro o robô de jeito nenhum. E os dois últimos, eu estou sempre empurrando o logô. Eu vou explicar por que eu fiz isso, como isso aconteceu. O terceiro experimento é o external distribuídos, joint position learning. E o quarto é o external distribuídos, rock stabilization control. O primeiro experimento, digamos que ele foi o mais direto. Basicamente, eu comandava o robô para andar, e eu queria que a partir disso, ele aprendesse essa política de movimentos e estabilizasse a sua caminhada. Para isso, eu utilizei essa recompensa, que é o quê? Quanto mais o robô anda, melhor. Por que eu fiz isso? Porque se eu colocasse a nossa caminhada atual para ele aprender, seria muito provável que ele não iria aprender muito, porque a nossa caminhada atual, ela já tem um patamar de estabilidade. Não que não possa ser melhorada, mas ela já funciona bem, porque a gente já teve bastante engenharia em cima dela. A minha ação foi pegar uma caminhada, e comandar uma velocidade tão alta, que o robô quase sempre caía. Porque aí ele teria a oportunidade de entender, o que faria ele não cair. Então, como semente de aprendizado, eu pego a nossa caminhada e comando a velocidade muito alta. Eu me inspirei nesse experimento e vários outros trabalhos passados nesse ambiente, inclusive o trabalho de graduação do professor Márcio, que ele utilizou algoritmos genéticos, que basicamente, quando as pessoas tentam otimizar a caminhada, a tarefa imediata é isso. Coloca o robô para andar e vê se ele consegue andar o máximo possível. Porque aí você garante tanto velocidade quanto estabilidade. Porque se o robô cai, acabou o episódio, então ele anda pouco. Esse foi o primeiro experimento. Aqui é uma fotinho dele funcionando, e eu tenho um vídeo dele. Basicamente, a caminhada é bem turbulenta, bem estável, por dois motivos. Tanto porque a velocidade que eu comando é muito alta, quanto porque o algoritmo está funcionando, ele também tem uma política de ações atuando. E aí, eu tento maximizar o tanto que o robô vai andar. Basicamente, esse foi o primeiro experimento. sobre os resultados deles. Os resultados deles não foram positivos. Então, esse é um exemplo de curva de recompensa desse experimento. Eu repeti esse experimento em diversos contextos. Eu troquei a rede neural para ver se aumentava o aprendizado. Eu troquei os hiperparâmetros, o algoritmo, o PPO, para ver se aumentava o aprendizado. Troquei a velocidade comandada e nenhuma dessas técnicas, nenhuma dessas engenharias conseguiu me gerar a política que eu tanto desejava. Então, eu considero que esse experimento falhou e que essa metodologia não deu conhecimento suficiente para o robô. Por que isso acontece? Isso acontece porque é o seguinte, em apesar do reforço, a gente tem a hipótese da recompensa. Que ela basicamente diz que qualquer objetivo pode ser alcançado a partir de você maximizar o somatório das recompensas acumulares. O problema é que essa hipótese ela diz que é possível, mas ela não dá a mesma direção de como fazer isso. Então, basicamente, eu sei o que eu quero, a política que eu quero, mas eu não faço ideia de qual tem que ser a tarefa de aprendizado e de qual tem que ser a recompensa para chegar naquela política. Então, aqui é um caso que falhou. A partir do... Como eu falei, eu tentei vários experimentos, vários tipos de redes neurais, até tentei trocar a arquitetura com a LSTM, nada funcionou. E aí, eu concluí que essa tarefa não era boa o suficiente. Aí, eu troquei. Porque, assim, um dos parâmetros que era muito importante era a velocidade que eu comandava para a caminhada. Como essa velocidade era totalmente na mão, tunada na mão, eu pensei, não, vou fazer com que essa velocidade seja uma saída da rede neural, que é para o robô aprender com a maior velocidade que ele consegue caminhar. E essa ideia não foi 100% minha, eu me baseei em um trabalho que era parecido, só que ele não utiliza de reinforcement learning, ele também utiliza model-based reinforcement learning. Então, eles fazem essa estratégia. Eles colocam como um dos parâmetros da velocidade máxima e tentam maximizar o tanto que o robô anda. também não gerou resultados positivos. Primeiro, comparando a micro-strategia, você vê que a recompensa máxima que ela consegue basicamente meio metro e para a rib-strategia é 1.5 metros. Isso mostra para a gente, no caso, isso é interessante para mostrar para a gente que como esperava a rib-strategia ela é superior ao outro. E isso faz sentido porque são abordagens hierárquicas. Mas, assim, você consegue perceber um crescimento no aprendizado, um aprendizado relevante, só que o problema é que a política final era muito lenta. Então, o robô consegue aprender, mas a caminhada final que ele atinge é muito lenta, então não se compara com a nossa atualidade, não serve. E, a partir daí, eu percebi que o problema era a forma que, depois de tentar aumentar o tempo de treinamento e as arquiteturas e todas as técnicas de tendência artificial, eu percebi que o problema em si era na experiência que eu estava dando com a gente. Não adiantava mais tentar rodar por mais tempo os algoritmos, tentar outras outras arquiteturas, nada disso iria funcionar. O que estava interessando é a forma como eu estava dando experiência com o meu agente. Então, aí eu cheguei nos dois últimos experimentos que são de external de todos que eu tenho um aperto bastante externo para a gente. Basicamente, o que eu faço a partir de agora é que eu estou sempre empurrando o agente. Então, isso faz com que o agente tenha mais oportunidade de aprender porque, em vez dele ter que caminhar e, quando ele se desequilibrar, ele aprender a voltar, que são recompensas mais espartas, aqui ele está toda hora sendo empurrado com a determinada frequência, então ele vai aprender, ele tem mais chances de aprender como voltar para o equilíbrio. Baseado em um trabalho, de um time de Portugal, aqui eu também peguei outra ideia, que eu peguei a saída das redes neurais e eu mapeei entre o valor máximo e o mínimo das juntas, eu acredito que isso também teve impacto positivo no resultado final, e aqui eu tive a nova recompensa. Em vez de ser o tanto que ele andava, eu coloquei o robô parado e agora a nova recompensa é o tanto de tempo que o robô consegue ficar sem cair. Então, para cada time step, o robô recebia uma unidade de recompensa. Então, você vê que as duas recompensas que eu utilizei são bastante alto nível. A primeira é o máximo que ele consegue andar e a segunda é o tanto de tempo que ele consegue sobreviver, entre aspas. Aqui seria o resultado inicial. a gente percebeu empiricamente que a política inicial o robô quase sempre recebia dois empurrões e já caía. Caiu, reiniciou o episódio. Então, você consegue observar apenas gráficos e assistir os treinamentos que em dois empurrões o robô conseguiu cair. E aí, a gente teve a satisfação de conseguir uma política expert, que como você consegue ver, aqui é a política inicial. em geral, a recompensa do T0 era 350, ou seja, ele sobrevivia por 350 time steps. E à medida que o algoritmo prossegue, ele consegue chegar a mais de 13 mil, ou seja, ele está passando mais de 13 mil steps sendo empurrado e ainda assim consegue se equilibrar. Inicialmente, eu não acreditei que esse resultado era verdadeiro, achei que tinha algum bug, só que quando você olha para a política, você vê que faz sentido que o robô atingiu o comportamento que a gente esperava. esse vídeo, você vê que ele tem vários minutos, são basicamente vários minutos que eu estou empurrando o robô e ele não cai de jeito nenhum. Não vou passar o vídeo todo por motivos de... não faz sentido, mas é interessante observar aqui, o robô ele vai ser empurrado agora e você vê que ele vai e volta. Isso basicamente era o que alguns controladores tentavam fazer o que se chamava de chute em controle, é tipo, você tem uma perturbação, ele tenta voltar tão rápido que é capaz dele cair para trás. Então, o que os outros controladores faziam é um controlador bem do bem, que era vai e volta e você vê que ele aprende implicitamente a ter essa estratégia. que ele vai ter que ir para trás. Acho que o foco agora é o que é o que qual foi o problema dessa política anterior. Essa política a gente viu que o aprendizado conseguiu chegar onde queríamos. O problema é que essa abordagem não consegue se encaixar com a nossa caminhada, porque eu estou controlando diretamente as juntas e quando tem o algoritmo de caminhada, o algoritmo também controla as juntas. Então, as duas juntas, as duas abordagens complementantes, elas não fitam bem. Então, eu desenvolvi um quarto experimento que era para poder unir com a nossa caminhada. Para isso, eu fiz duas coisas. Eu mantive a mesma abordagem de empurrar o robô e dar recompensas, só que eu peguei a posição inicial do robô e botei bem próxima à posição da caminhada. E, além disso, em vez de controlar diretamente as juntas, eu controlo um delta, um valor que vai ser somado à posição inicial das juntas. Teve vários passos de engenharia ao longo do caminho que eu não vou citar, mas também conseguimos atingir uma política esperada. Você vê que o crescimento não foi tão grande quanto da outra, mas isso eu atribuo muito à posição inicial de equilíbrio, acho que isso faz muita diferença para o problema. E aí, isso aqui é uma fotinho de Ben Coisano e eu consegui pegar essa política aprendida e encaixar com o nosso algoritmo de caminhada. E aí, basicamente, ele está conseguindo caminhar, que é um algoritmo em malha aberta, e eu tenho essa política aprendida, que é representada pela rede general, fechando a malha de caminhada. conclusões do trabalho dos quatro experimentos. Os dois primeiros a gente não considera tão bem suscindidos. O primeiro não teve muitos melhores no aprendizado, o segundo teve, mas produziu velocidades muito baixas. O terceiro foi o que teve maior aprendizado, mas ele não encaixou bem com a nossa caminhada. E o último, ele teve um aprendizado também muito relevante e conseguiu nos encaixar bem com a nossa caminhada. Algumas conclusões. Nas duas primeiras abordagens, a mudança de rede neural, a mudança de preparamentos não foram suficientes para fazer os experimentos funcionarem. As perturbações externas dos experimentos três e quatro foram necessárias, mas não foram suficientes também, porque eu tive que fazer outras engenharias no processo. O estado inicial do último experimento fez muita diferença, porque você imagina assim, quando você passa do experimento três por quatro, você não muda quase nada. E do sucesso do terceiro para o sucesso do quarto, teve muita engenharia envolvida. Então, eu acredito isso ao fato de que o aprendizado nada mais é que é um problema de otimização. E quando você muda a posição inicial, você está mudando aquilo que você está otimizando. Tanto o problema em si, quanto, mesmo que fosse o mesmo problema, a posição que você está numa função diferente. Então, isso faz com que a otimização seja bastante diferente. Como a gente conseguiu ver no experimento dois, em outros experimentos também que eu realizei, a RIP-strategia alcança uma performance melhor, e isso faz sentido tanto da parte da biomecânica como pela parte de aprendizado com reforço, porque quando eu passo daqui para cá, a RIP-strategia o que ela faz é pegar o espaço de as ações e reduzir muito, então eu reduzo bastante o poder do robô. e os métodos, as duas últimas, as duas últimas experimentos propostas conseguiram avançar a política desejada. Como trabalhos futuros, eu desejo criar um quinto experimento, que eu vou juntar o último com o primeiro, o que é que eu quero fazer? Quero fazer uma política que encaixa a nossa caminhada, mas eu quero aprender caminhando, que é juntar a abordagem inicial com a última, porque eu acho que talvez assim eu consiga resultados melhores, porque aí o robô já vai estar aprendendo tudo junto. Esse aí é o quinto experimento, external disturbance and to end learning. Pretendo realizar testes de estresse em trabalhos futuros das políticas aprendidas, um dos assuntos muito importantes em machine learning atualmente é safety, porque machine learning está saindo cada vez mais do meio acadêmico para aplicações reais e para botar uma aplicação real você tem que testar o máximo possível porque isso pode gerar problemas para as pessoas, então quero realizar testes de estresse na política que eu aprendi que sejam assim, diferentes dos ambientes de aprendizado e ver como essas políticas se comportam, isso seria a parte de safety do nosso trabalho. Como eu falei, tem outros trabalhos que inspiraram o meu e a maior diferença do meu ou do deles é porque as minhas recompensas foram bastante alto níveis, no sentido de que, como eu falei, o que eu queria era que o robô aprendesse a pegar seu centro de massa e estabilizasse, então você tem uma matemática envolvida, só que eu penso que a gente como ser humano a gente aprende isso sem ter esse modelo matemático na cabeça, a gente aprende isso intuitivamente, então por isso que eu coloquei essas recompensas bastante alto nível, que é o máximo que ele anda e o máximo que ele consegue se equilibrar, mas eu quero comparar a minha recompensa com as recompensas definidas pelos outros trabalhos que no caso envolvem a física do robô em si. Quero também explorar o espaço de ações, no caso, tem alguns trabalhos em robótica que fazem isso, que seria, por exemplo, você aprende uma política de um robô mental e o que acontece se você corta uma junta daquele robô. Tem um trabalho bastante famoso, acho que em 2018, 2017, quero comparar com outros algoritmos de deep reinforcement learning, que no caso em vez do TPO, DTPG, TRPO, e quero também explorar técnicas de meta learning, por quê? Técnicas de meta learning no sentido de aprender, aprender, porque, como eu falei, cada experimento desses envolvia bastante engenharia, e como a gente está interessado em inteligência artificial, a gente quer que o aprendizado seja o mais geral possível, então eu queria que não precisasse fazer tantas mudanças de hiperparâmetros desse tipo de coisa para o robô poder aprender, então isso vai se dar através de explorar algoritmos ou mudanças de arquitetura de meta learning. Essas são as minhas propostas de trabalho futuro, porque eu sou aluno do PMG, então estou terminando o trabalho de graduação aqui, e pretendo terminar o mestrado no futuro. Basicamente é isso na apresentação. Bom, vamos lá. Passar a palavra para o professor de energia artificial, não é? Sim, eu gostei muito do trabalho, o trabalho está bem interessante, está com resultados inclusive, a matemática está bem explicada. Vai naquele último quarto experimento, não é? A dúvida que eu tive aqui, mas por curiosidade minha, esse? É, o desenho lá, sim. Isso aí tem bem na aula próxima, aí, não, no outro. Com o vídeo. É, isso. me parece que aumentou a intensidade. Vai. Ah, tá. Porque eu quis fazer algo meio que parecia com... isso aqui que você vê que ele vai sendo borrado e cada vez mais aumentando. Acaba aquele videozinho que não é um teste, é mais demonstrativo e vai aumentando. Para forçar o... É, e no final você vê que fica muito rápido, fica impossível ele equilibrar. E isso aí não tem a ver com a recompensa C3, ou é? Comparado com o terceiro experimento, que foi 35? Você diz de... Porque o outro experimento ele conseguiu se equilibrar bem mais, não é? Isso, isso. Então, na prática... Isso, aumentando dependendo do valor. Pode ser que aquele se equilibre melhor. Só que o problema daquele é que se eu tentar colocar da forma que ele for construído, porque aqui eu controlo diretamente as juntas, né? Eu não estou dando um delta na junta atual. Eu não consigo fazer isso funcionar junto com a nossa caminhada. Então, na prática, isso funciona muito bem com o ambiente que ele foi criado. Mas como eu quero jogar isso em uma caminhada, então isso não encaixa bem. E, de fato, faz sentido essa abordagem ter uma recompensa maior, porque aqui eu tenho muito mais poder sobre o ambiente e o estado dele também faz muita diferença. O que acontece é que a política de ações ela é parametrizada por uma gaussiana inicialmente com a média zero. Então, isso aqui é como se inicialmente o treino inicial ele estivesse na junta zero. E essa diferença aqui ele está como se ele estivesse na junta zero. E essa diferença na posição inicial impacta bastante. Porque aqui você vê que ele está meio paradinho assim, abaixando. No outro, ele está meio ereto como a gente anda. Então, isso é a minha hipótese do que causou também a diferença. Ali é hip, e ego ou só... Isso aqui é hip. É hip. Bom, excelente. Uma dificuldade que você talvez tenha na próxima, você tem que exatamente escolher as condições do negócio. Sim, sim. assim, eu já... Eu, pela minha experiência, transitar de um experimento para o outro não é simples. Não é algo, tipo, ah, eu só modifico qual aqui vai funcionar de primeiro. Isso não é realista. As pessoas têm essa impressão de que machine learning é uma black box que você coloca e funciona e não é verdade. tem muitas engenharias no meio do caminho, mas, pelo menos, agora eu tenho muito mais experiência do que fazer para conseguir. E a minha ideia é assim, eu gostaria muito de que ele conseguisse aprender tanto caminhando, que eu acho que é algo mais parecido com o que a gente faz, quanto com essas recompensas alto níveis. Porque isso me faz pensar que é um aprendizado mais geral, é um aprendizado mais parecido com o nosso. e é algo que eu me interesse bastante na parte do aprendizado. Muito obrigado, Agradeço meu trabalho. Agradeço meu trabalho. Marcos, sua vez, eu sou muito maraio, sou útil. Tem o Enlouqueciano. Ah, Enlouqueciano? Verdade. Bem-vindo a voz de Enlouqueciano. Alguma dúvida. Apera o terminal aí, cara. Você está aí? Deixa eu aumentar o valor aí. Oi. Você está aí? Alô? Estou te ouvindo. Oi, está me ouvindo? Aproveita, aproveita agora o Enlouqueciano. Toda aquela aquelas coisas que o Enlouqueciano fez com você. Deve ter vontade de falar assim, né? Tudo bom. Bom, eu queria primeiro dar uma pergunta para o mundo aí. Eu já quero ver o professor punha, mas que eu escrevi no Enlouqueciano, sabe? Minha dissertação está com o Enlouqueciano, ele não fez me entregar? Ele ainda não entrerou, mas tudo bem, eu continuo esperando. Tá, vai chegar. Tá bom. E, bom, sobre o trabalho, meu parabéns eu acho, eu acho que eu já conheço razoavelmente porque ele vem, a gente já discutiu a que tem respeito do trabalho. A oportunidade agora de ver o texto, de ver a apresentação, e daí eu tenho alguns pontos assim. Primeiro, eu parabenizar pelo texto em si, porque ele está bem completo, tem presença de operadora bem feita, motivação bem estruturada, toda a descrição do domínio também está muito bem feito, acho que ele também está bem detalhado, isso para mim é bem interessante. Tem alguns pontos do texto que eu vou passar aqui rapidamente, para o que já tem é corrigido, porque dizem que a versão que manda não era final, mas assim, eu vi que algumas das citações dos autores não estão dessa forma certa, é coisa importante do primeiro, sabe, quando você está sempre atuando em primeira pessoa, que quando você está em parênteses, tem como você colocar uma pausa em esses parênteses, não é? Eu acho que ele tem esse refrigido. Outra coisa que eu acho muito na relação às suas ilustrações, quando estamos em uma entidade que entendemos os problemas, não só da parte do post-recover, mas também para a parte de registro de horário de utilização, tem várias figuras bem legais. Alguns pontos do texto que na minha percepção estão bem precisas, talvez seja para a gente dar uma olhada, na seção do pato do outro lado tem a parte de registro de horário, se você quiser registro de horário, também chamada de multilatero, etc. etc. Isso é que exige, que não são HLV, HLV, são as resistências, né? E acho que vai ser para ninguém, enche o sarco, tudo isso. Com certeza. Na seção 4.7, tem a equação 4.33, isso eu não sei, mas basicamente é a equação de mais de mais de máxima velha semilhança. e aí você fala, basicamente é a função que você utiliza em treinamento supervisionado, que ela é menos a esperança das probabilidades, das probabilidades. E aí você coloca que ela é a equação de cross-entropia, de entropia cruzada. Mas na verdade é a equação mais genética e você deriva a equação de entropia cruzada por um caso discreto e teriva a equação de um quadrado para o caso contínuo. O professor Máximo já tinha falado desse caso. Tá, certo. E outra coisa que eu acho que a gente vai aceitar um ponto que eu estou falando só um ponto que eu acho que é interessante que eu também não falei até algumas semanas atrás sobre o PPO, mas que eu acho que não conheço muito pouco na sentença e para adicionar lá na parte do POSY GRADIT e lá tem aquele LIGHT LOOT GRADIT que é você usa basicamente o IMPORTANCE SENTLY para conseguir efetuar o GRADIT. Isso. Você colocou a perforação? Isso é quase assim. Então aqui esse GRADIT que ele faz esses pesos que eles colocam nas suas instituições ele é necessário para melhorar para atribuir a variança porque a gente acaba utilizando os dados off-police mesmo que é de problema off-police dentro do PPO. Por que? Porque quando você a gente utiliza o que? A gente faz vários upidentes na rede né? Faz upidentes seguidos com os dados que a gente coleta. Só que o seu off-police abaixo como a gente faz up-up-dent teoricamente a gente deveria coletar mais dados porque os dados que você tem são da política anterior do up-up-dent então eles vão te dar para a gente fazer contato de estimar e aí quando você usa o posto assim sempre você consegue fazer esse ajuste do custo para ajustar melhor o gradiente né? Acho que vale a pena dizer só na discussão sobre isso que a ideia é justamente você conseguir usar dados off-police mais políticas próximas da polícia que você está justamente para você conseguir utilizar mais testes de updates né? no fundo são distribuições diferentes ainda mas você está querendo aproximar elas acho que é o melhor que você pode fazer assim vou tentar fazer essa discussão mais mais coisa que você falando em período de tempo lá na hora quando eu disse o texto está muito bom e aí eu tenho duas dúvidas que eu vi pela coisa uma no slide 39 que tu falou que experimentou eu depois entendi mais ou menos mas é que você disse que o experimentão funcionou mas pelo que o crédito grado a recompensa aumentou e ela aumentou em torno de tipo cinco vezes aí você vai com zero você começa a recompensa um e antes você vai no quilo de 600 vezes você vê que a recompensa é 5 sim o que acontece é que assim você não pode olhar esse trecho do gráfico como relevante porque o que acontece é que eu peguei os dados do treinamento e aí o que aconteceu foi que aqui teve um outlier perto do zero mas eu tive o cuidado de rodar esse experimento sem nenhuma política só uma caminhada e você percebe que ela começa meio que por aqui já então assim aqui de fato você vê um crescimento razoável da curva mas é muito baixo isso em termos de comportamento que é o que a gente procura ele teria um acúmulo muito pouco de melhoria então não tenho como considerar isso um sucesso assim é claro que não piora mas eu acredito que não ficou bom o suficiente para eu poder testar isso no nosso sistema real certo outra dúvida é nos lá em 49 e você fala do é detrado do SC e aí a meta é o seguinte aí você está rodando só com 400 espécies eu não sei se você considerou os menos equipamentos dos outros mas é uma quantidade menor do que os outros que me contou e aí a pergunta é e principalmente porque o cará ainda está crescendo ali no final então ele não atingiu um limite assintógico de consagração né e aí eu queria saber se você rodou só por esse tempo se você rodou por mais tempo acontece alguma coisa ruim ou se se rodou por mais tempo só no tempo recortável não eu rodei por mais tempo e o que acontece é que algum tempo depois da ilha ocorre uma queda então o que o que eu fiz foi encerrar o treinamento mais cedo para eu poder salvar esse modelo e poder dar depósito na minha rede neural mas assim rodando esse experimento várias vezes ele chega mais ou menos nesse patamar e cai não fica muito melhor que isso e de fato a gente tem uma conclusão interessante aqui primeiro que ele aprende muito mais rápido que o outro muito mais rápido essa observação dos time steps foi interessante ele aprende muito mais rápido que o outro mas ele não consegue aprender tanto então você vê que primeiro a posição inicial dele é muito mais bem equilibrada e se você consegue perceber pela recompensa porque no caso a minha recompensa é alto nível tanto que ele consegue se mantém bem então você consegue perceber que ele inicialmente é muito melhor que o outro esse aqui está em torno de mil o outro estava em torno de 350 mas ele consegue melhorar razoavelmente mas não consegue ele consegue melhorar mas ele consegue melhorar rápido mas não consegue sair muito desse patamar enquanto o outro ele demora bastante você vê que ele tem um primeiro pico de aprendizado aqui em torno de mil steps e depois o outro que é bastante essa curva não é linear ela parece linear mas não é só do jeito que está representado e ele consegue atingir uma política muito distante da inicial então é como se essa distância é bem maior e esse ponto inicial é pior do que o outro comparativamente e eu acho que isso faz sentido por termos de físico porque como eu falei tanto eu perco o poder de aprendizado por mudar a forma que as ações acontecem como essa posição inicial aqui é bastante diferente essa posição inicial eu peguei o nosso robô caminhando eu loguei as posições das juntas e botei o mais próximo possível e isso você consegue perceber empiricamente e essa posição inicial é bem se equilibra bem melhor que aquela outra posição do oceano não sei se é a resposta do jeito mas deixa eu para acabar nesses últimos experimentos principalmente no quarto você chegou a deixar alguma arquitetura gradado não é esse só arquitetura padrão esse essa esse quarto experimento em si o resultado interessante que eu tive nele é que eu tive que fazer eu tive que fazer uma uma engenharia de uma engenharia de da recompensa eu tive que pegar minha recompensa e escalar ela multiplicar como fator médio para ele poder aprender mas em termos de rede neural e de hiperparâmetros do hiperparâmetros do algoritmo eu não fiz mais nenhuma modificação as modificações que eu fiz foi no treinamento em si foi por exemplo na força com que a bola colide no agente nessa escala da recompensa fez coisas internas ao teste de aprendizado mas não mais na arquitetura poderia até ser um trabalho futuro para ver se teria impacto relevante uma outra coisa que eu queria saber se você falou e não preste atenção mas usa como dados para a entrada da rede de dados de dados só para o time set atual quando chega a utilizar coisas dos time set anteriores essa é uma boa pergunta porque no primeiro experimento eu tentei fazer um LSTM e até variei a 10 time steps passados tantos times passados não gerou muita diferença e nos últimos experimentos nos bem-sustentidos eu testei inicialmente só de um time step passado e não fez uma diferença perceptível ele conseguia aprender ainda mas não fez uma grande diferença no resultado final então eu prefiro manter o espaço de dados o mais enxuto possível já que aumentar ele não causou modificações no resultado final mas eu cheguei a atrastar assim é isso eu tentaria eu tentaria outro vídeo pode ser realmente que o e o e o e o acho que o e o experimento também é o fato de usar a rede como estudar depois malens utilizar informações anteriores acabaram ajudando bastante no caso utilizado para privado ou temporário é basicamente pegar uma taxa de e eu já vi outros caras que se relacionam com o controle de uma forma a gente mandou estudar e usar informações anteriores ajudam bastante assim não sei talvez valia a pena testar porque no mesmo casos fez uma diferença bem considerável assim principalmente porque nesse caso como é uma perturbação eu acho que a variação de mais um pouco sério de conectar se está fazendo importante para perceber o que tem que fazer né eu parei para pensar agora eu acho que você pegou essa ideia do mesmo paper que eu que tem essa esse mapeamento aqui de saída da rede neural para nos máximos e mínimos e eu me lembro que nesse paper ele fala isso é parando para pensar agora não realizei com a derivada com a diferença do atual passado eu coloquei só o passado na rede talvez isso seja um interessante interessante é essas dois planos realmente eu só tinha mais dois pontos para colocar sugestões isso é como até falei na bandeira não são coisas para colocar agora no outro texto e são muito claro isso mas pensando para o mestrado como você está fazendo a primeira é na parte de experimentação eu também comentei isso de um local um que é basicamente as novas de recompensa a gente sabe que existe a questão da crise de reproducibilidade de experimentos de reforço e o que eu quero dizer é que basicamente você pode encontrar os mesmos experimentos os mesmos preparados os mesmos tarefos tudo igual só mudando a círculo e círculo e círculo experimento né e ele vai dar o que eu quero dizer com isso existe um problema muito grande de você conseguir produzir e de significando estatística no sentido de eu não sei como confiar no erro que está me dando um experimento só e o que eu quero dizer com isso porque a partir de agora quando você for fazer algum trabalho ou alguma coisa o ideal é que você recorte de uma curva mas os intervalos de confiança dentro de uma curva então a média é o intervalo de confiança fazendo com você pega a roda um experimento n vezes e aí calcula a partir desses n vezes o intervalo de confiança geralmente todos os trabalhadores fazem isso e aí é importante para você ver como custo que é realmente o treinamento e pode ser que ele não seja tão confiável assim nesse teu caso tu não comparou em curvas mas por exemplo no trabalho de instinto de manhã o aluno comparou duas curvas elas estavam muito próximas entre si a pouco e pelo fato de a gente não saber como os ingredientes são as curvas ou como que elas são as curvas a gente não conseguiria efetivamente dizer que o que ele estava mostrando era realmente aquilo então ele é diferente sabe então e como eu falei então os scripts que fazem isso é só montar várias vezes no instrumento e pegar os dados e visando os scripts é um grande passo é um pouco mais durado né e isso já foi um tipo de crítica em pp e eu me lutei no instrumento e o cara falar você precisa de dar um teste estatístico para a gente confiar realmente as coisas que você está fazendo então beleza 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 e tal e a outra coisa é uma coisa é uma coisa foi assim que eu já comecei contigo mas eu acredito que dado que isso se for continuar dentro do caminho de achar esse split de recover dá um ponto mais interessante utilizar isso em cima do movimento de corrida. Por que? Porque o movimento de corrida é aprendido basicamente, da mesma forma que esse movimento é aprendido, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente já tem aquele trabalho de Portugal em que o cara, de certa forma, ele aprende um... não é o recovery, mas ele aprende uma política de parada quando você está em um movimento extremamente dinâmico. E funciona muito bem, ele tem uma recompensa razoavelmente parecida no sentido de você fixar as posições das juntas desejadas e ele treinar para achar essas juntas. E assim, alguma coisa que nesse caso, nesses vídeos, quando você coloca, você percebe que ele consegue geralmente ter que ir em pé, você consegue ver pelas curvas também, mas se temos a dinâmica do amor, a gente não consegue perceber os movimentos que ele está fazendo. Ou seja, a dinâmica é muito conservadora dentro disso aí. E os tipos que eu acredito que isso acontece principalmente no caso da caminhada, é porque o intervalo de ser caminhada já é bastante conservadora, entendeu? Então, talvez o movimento mais dinâmico, ele deixe, ele consiga resistir, e teria um nível mais dinâmico também. E ter mais interessante para mostrar e para ver. no caso, seria uma continuidade, um pouco difícil, não sei. Mas deixa eu só ver se eu entendi. Você quer dizer, por exemplo, esses trabalhos que a pessoa aprende a caminhada, só que além de aprender a caminhada, eu iria aprender com essa perturbação externa, correto? É, exatamente. Você tem, por exemplo, você parte daquele forte começo que a gente tem de da corrida, só que ao invés de você focar em fazer ele correr para frente, faz ele aprender a continuar corrido, dadas perturbações da bola ou de qualquer outra coisa, que é mais ou menos aquele primeiro pitch que tu mostrou, da primeira atuação. e ele fica bem claro assim, como ele atua para continuar equilibrado, sabe? Perfeito. Ele coloca o pé para o lado, ele faz algumas coisas assim, e no caso das tuas animações, fica um pouco difícil de perceber que ele faz esse tipo de alteração na política dele, sabe? Perfeito. E isso é, enfim, que é uma coisa que compensa assim. Ou então outra coisa que você pode pensar também é tipo, ah, você está usando o modelo, né? Tem que utilizar algum tipo de reclonejamento, sei lá, algo assim. Eu vi umas coisas nesses dias, e o cara fazendo reclonejamento de, da faça que ele tem que funcionar bem, né? O controle preditivo. Mas aí eu não sei também como é que consegue funcionar nesse sentido assim, eu acho que... Mas você falou... Eu não estou usando o modelo aqui. Você diz modelo... Não, o modelo da caminhada. Ah, tá. Ah, sim. Aham. Então, aí eu falo que você iria planejar as ações da caminhada, não sei se isso faz sentido assim, na verdade. Mas, dado que tem um modelo, eu acredito que deve oferecer alguma coisa nesse sentido. Sim. Aí, no meu caso, o professor Márcio saberia muito mais do que a gente para... Isso aí é um pouco de... Da ideia de que fosse possível, né? Seria... O que eu penso de preenforçamento, né? O que eu penso de controle, né? O que eu penso de controle. Tá? Então, é mais ou menos dessa minha sugestão. A própria espécie de você tentar entender uma coletiva de comida, até porque eu acho que a direção do... Da competição da comunidade está aí nessa questão da política de comida. E se a gente conseguisse estabilizar essa comida para depois, em cima disso, ou durante isso, fazer uma navegação, Isso seria, talvez, olhar para o ambiente e fazer uma diferença absurda em termos de competição, né? Mas aí, é... Depende do... Então, a gente está nessa ideia. Até mesmo que, no caso, você pode considerar as opções juntas para ajudar... Tipo, não clicar numa... Estratégia específica, porque os alunos são opções juntas, mas, talvez, utilizando as coisas que a gente sabe. A gente, também, sempre utilizando movimentos bravas, coisas assim, né? E aí, no caso, imaginando esse tipo de comportamento, provavelmente, vai emergir também. Beleza? Então, essas são as minhas... Depois eu vou, mais uma vez, passar para o... Se transformar-se em um grupo, a seleção... Eu queria ficar mais... É isso que eu falei. Né? E aí, parabéns, mais uma vez, pelo trabalho. Eu já vou conhecer os cursos que teve, para encher o simulador, para modificar as coisas que tinha, para explorar as suas possibilidades. E, realmente, eu fiquei confundindo... Eu entendo esse trabalho, com o Paraguente, com o Inqueciano, tá certo? E, o Paraguente, com o Inqueciano. E, o Paraguente, com o Inqueciano. E, o Paraguente, com o Inqueciano. Ok, Luqueciano. Obrigado aí, pelas suas considerações. Você foi um verdadeiro co-co-orientador. Só o que eu sou. Não, não, não. Vamos lá. Eu tenho algumas observações aqui, Dick. Primeiro, bota aí, para mim, o slide 56. Esse é aí, acho que está. Vamos lá. Vou dizer que eu estou aqui, duas minhas, duas minhas, duas minhas. Professor Marcos Marcos Marcos, e, no caso, não saiu da sala, viu? Aguarda um instantinho, que eu quero que ele ouça em minha observação. Você está me ouvindo? Está aí? Estão ouvindo ou está saindo? Pode. Você está ouvindo? Está ouvindo, não? Está ouvindo. Está ouvindo. Está ouvindo. Está ouvindo. Está ouvindo. Aguarda, vai acabar essa aqui. Está bom? Vamos lá. Nesse slide 56, Eu estou entendendo que, pelo fato de você estar envolvido aí com o mestrado, né? Você está meio que jogando a bola para você mesmo pegar lá na frente, não é isso? E a minha pergunta é a seguinte, esses assuntos que você enumera aí, esses seis sugestões de trabalhos futuros, você acredita que, se devidamente endereçados, seriam o suficiente para a sua tese de mestrado? Sim, porque eles, primeiro que a ideia desse primeiro experimento é trazer resultados novos, além dos que eu tive, e segundo é que eu acredito que uma tese de mestrado tem que ter um caráter mais científico do que muito de engenharia, quando o trabalho de graduação teve. E isso de científico eu quero dizer, eu iria, tem muitos desses pontos que eles basicamente seriam explorar o impacto de modificação regional. Então você está considerando que o que você fez de TG é um trabalho de engenharia, certo? É os dois, é os dois, só que eu acredito que para dar uma densidade científica maior eu iria adicionar comparações. A diferença de um TG para uma dissertação de mestrado, é que na de mestrado você tem que ser razoavelmente original, não precisa ser totalmente original. Basta você fazer uma modificação de algo que já existe e medir, e dizer, olha, foi melhor em tanto, foi melhor em tanto. Você não identifica em nada assim de razoavelmente original que você tenha feito no teu TG? No meu TG? Ah, em comparação com os outros trabalhos. Além, tem outros que eu não citei. Deixa eu voltar lá na parte da... O que que você identificaria e que você já conseguiu fazer o teu TG que seria, poderia ser considerado como razoavelmente original? Vamos lá. Perfeito. Olhando para esses três primeiros experimentos... São os mesmos caras, né? São os mesmos trabalhos continuantes. São os mesmos trabalhos continuantes. Um intervalo de um para o outro foi utilizando, né? Esses três primeiros experimentos são model-based, então eles se baseiam muito na teoria de controle para replicar esses comportamentos. Enquanto eu, no meu caso, eu quero aprender esses comportamentos, são abordagens diferentes. A gente resolve o mesmo problema, só que de formas diferentes. E assim, como eu falei, eu estou muito interessado aqui na parte de inteligência artificial, de o que que os agentes conseguem aprender. E esse segundo aqui, a comparação do meu trabalho é que ele até aplica o mesmo algoritmo que eu, só que a diferença é que ele ainda tem bastante modelagem na parte da recompensa. Então, por exemplo, você olha para o sinal de recompensa, como eu falei, a gente tem a hipótese de que eu consigo aprender o comportamento dado uma recompensa. Eu não sei qual tem que ser essa recompensa. A recompensa dele, se você olhar, são vários termos matemáticos, então ele faz várias contas, que ele vai dizer a diferença do centro de massa para cá, velocidade do centro de massa. Então, ele pega a física que é inerente a esse problema e usa isso na recompensa. Enquanto eu quero que o robô aprenda de forma abstrata. Então, o que foi que eu fiz? Eu não utilizei nenhum desses termos matemáticos, e é claro, com esses termos matemáticos o aprendizado teoricamente vai ser mais rápido, porque você já vai estar modelando, você já vai estar direcionando melhor o agente, enquanto no meu caso é uma abordagem bem mais abstrata. E, por último, o simulador dele, ele faz tudo parado, com o robô parado, com o meu, tipo, empurrando, só que ele não mostra se o que ele aprendeu é utilizar um algoritmo de caminhada como o nosso. Então, talvez o resultado dele, isso eu não posso dizer com certeza, talvez o resultado dele esteja mais ou menos próximo disso, de que ele consegue se equilibrar e parar, mas para caminhar você não conseguiria. Agora, isso eu não, claro, não consigo provar, mas é uma hipótese minha pela leitura do trabalho. Então, acho que a relevância foi que eu consegui um Model Free, ou seja, eu consegui aprender esse estabilizador, que foi possível de utilizar a nossa caminhada, e consegui aprender de forma bastante abstrata. O robô, a gente não sabe o que é um centro de massa quando você empurrar, mas você faz esse comportamento. Então, eu sou bastante interessado na parte, eu diria, teórica, assim, da aprendizagem em si, de ter aprendizados mais gerais, então acho que isso diferenciou o meu trabalho do dele. Tá, então, estaria correto eu afirmar que se você metrificasse e comparasse o que você fez com aquilo que eles fizeram, aqueles dois carinhas ali que escreveram três e dois papers, talvez, e se você incluísse isso na sua dissertação de mestrado, isso já daria para ter uma boa referência, o quanto, o que que você foi capaz de entregar de valor. Porque você tem que medir para dizer, ó, eu não sou completamente original, não fui completamente original, mas, eu fui capaz de fazer isso, 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 medir em relação ao que existia. Então, eu só estou jogando foco no teu mestrado, que você está envolvido com os dois programas, não é isso? Outra pergunta, em caso de uma bolada no jogo, seria resolvido, depois de terminada a sua tese de mestrado, e resolvido esses problemas, inclusive, isso que você está sugerindo aí para endereçar com o trabalho futuro, onde você vai pegar lá na frente no seu mestrado, não é? Vamos supor que você está em competição, lá, usando toda aquela parafernalha de algoritmos, e o acórdimos que você está herdando ali, todos os outros, não é? Em caso de uma bolada no jogo, seria resolvido, e isso seria resolvido pela sua dissertação de mestrado? O que você pretende? Porque você está em busca de uma estabilização durante uma caminhada, e essa caminhada pode estar acontecendo no jogo. Então, está rolando a competição, um dos onze chutou a bola, e de repente a bola rivalou no teu cara ali, que ia fazer o gol, que você acredita que isso aí vai resolver? Sim, no caso... Porque esse problema não está resolvido ali, não é? O dono de Elia nem está toda bolada em si, que é algo menos provável de acontecer no jogo, mas, por exemplo, de outro jogador escolhido. Sim. Abarroar ele. Exatamente. Isso aumenta a estabilidade nessas situações. Agora, é claro, trata-se de um sistema físico que nunca vai ser perfeito. Então, ele sempre vai ter uma margem de que a partir dali ele caia. Não tem como. Até a gente caia. Então, tem limites para esse trabalho, mas o objetivo é aumentar mais. Você vai ter mais dos escopos e vai ter que medir. Sim. É, porque perfeita não tem quanto mais limites para físico. É, não existe físico. Tipo, sem limite de atuação. Ou você... Ou você... O videozinho que eu mostrei, que no final ele empurra muito forte e ele cai, foi meio que demonstrativo disso, assim. Eu estou aumentando a estabilidade, mas é só um problema físico. Não tem como ser menor o que isso. Tá. Outra pergunta aí. Quantos créditos ou disciplinas eletivas você já fez que pudessem ser considerados por seu PNG ou PNG? Você não mistura? PNG não. Agora eu termino. Terminou, sim. Você já fez a CP300, por exemplo? Já. Inclusive a CP300. Sim. Eu não digo que eu terminei porque ainda não tenho o resultado de todas as matérias. Eu ainda tenho, por exemplo, trabalho para apresentar de uma, mas os créditos acabaram. Assinado da errada desse semestre. Acabou. Então, você, como se diz no corpo, ele está de mão feita, está esperando só terminar o TG, né? Para poder completar o teu apoio de dissertação de mestrado. Então, a próxima pergunta é, quanto de reusabilidade ou de referência do seu TG você acredita que poderia utilizar na tua dissertação de mestrado? Ah, e bastante. Por que o que acontece? Zero a cem por cento. Educated guess. Vamos lá. Vamos juntos educados aí. Baseado, olha, tendo em vista esses seis, essas seis bullets que tem aí, tá? O trabalho que você realizou no TG, eu queria que você me desse, eu queria saber se você tem essa consciência situacional. Mas o senhor diz no caso de, no caso do texto ou no caso da experimentação? Da pesquisa. Da pesquisa. Ah, tudo bem. Não, a pesquisa eu vou, eu consigo reutilizar bastante, eu não consigo metrificar, mas eu consigo utilizar bastante porque assim, todo o código está lá, por exemplo, isso aqui, eu vou fazer uma mudança no código que eu já tenho. Eu não consigo afirmar, a priori, o quanto que, o quanto que eu vou ter que trabalhar ainda mais porque tem aquela parte que é imprevisível de interparâmetros, esse tipo de coisa. E isso é um problema de aprendizado de reforço atual, as técnicas atuais não são tão como gerais quanto se queira. Então, eu consigo utilizar muito o que eu fiz, então, eu tendo, por exemplo, para escrever o código desse experimento aqui, é muito rápido, dado que eu já tenho. agora, o que eu não consigo garantir é que vai funcionar de primeira. Isso não. Isso é impossível. Mas o código desse é muito pouco. E a parte do texto, eu consigo aproveitar tudo porque a parte das análises teóricas, vão ser as mesmas, essa cronologia de experimentos é interessante que ela entre para o mestrado, porque é meio que tudo, é uma história só. No caso, o que eu faria para o mestrado seria adicionar os nossos experimentos, os nossos resultados e discutir. Considerando que nós vamos estar juntos nos próximos meses, e que você vai estar na Microsoft mesmo? Ainda não. Só com a Microsoft, afinal, o próximo ano. Então, você vai estar dedicado ao mestrado. Eu vou estar dedicado ao mestrado. Podemos assumir isso, né? E durante, você pretende defender quando? Eu estou colocando um limite pessimista para o meio do ano. Limite pessimista. Pessimista? Pessimista. Eu tenho bem mais tempo que isso, na realidade. Porque, por exemplo, o Cassandra começou um semestre mais cedo, então ele só podia apresentar o meio do ano. Eu posso apresentar até o final do ano, mas eu estou colocando um limite pessimista até o meio do ano. Próxima pergunta. Vamos lá. Quantos artigos você já escreveu sobre isso? Sobre isso? Nenhum. Agora que eu publiquei... E tem a interseção com a... Esse que você publicou, tem alguma interseção com o TG ou com... Não. Só é o mesmo ambiente. E é aprendizado de máquina. Mas são coisas diferentes. Tá. Então, eu sugiro que você pense, principalmente na hora de escrever o teu capítulo, a core parte da tua tese de mestrado, que você se concentre em escrever um artigo. Já que a tua tese vai ser escrita também em inglês, né? Sim. E aí, na hora que a gente escreve um artigo sobre a principal contribuição, naturalmente, né? Esse artigo, ele serve de sustentabilidade quase... Ele mantém quase que 100% para o capítulo 4 aí, a contribuição principal. Então, talvez, Marcos, seja interessante a gente estimular, né? Independente do que vá acontecer nas próximas semanas, dias e dias aí, que ele escreva um artigo, né? Mesmo porque esse artigo, ele pode... Não é o teu caso, porque você já tem todos os créditos do mestrado, né? Acho que você já tem uns 16, todos os créditos aí, mas ele pode dar sustentabilidade. Na hora das defesas, você tem que ter um artigo já produzido. E aí, você mata, no mínimo, dois coelhos com a cajada da sola. Você escreve um artigo que vai viabilizar a defesa do mestrado e, ao mesmo tempo, faz um speed-up, né? Aumenta a velocidade da sua contribuição principal. Bom, eu queria agradecer as considerações de todos vocês. Gostaria que o professor... Centralizasse no professor Marco Massimo aí, todas essas observações. E acho que elas são muito interessantes para que estejam analisadas, né? E consideradas. Eu acho que tem uma justiça muito grande nesse negócio aí. Eu não sou orientador coisa nenhuma. O orientador de vocês aí é o professor Carlos Marcos Massimo. Eu entendi, foi a gentileza de vocês terem me colocado como orientador, e ele como orientador é um negócio institucional, né? Porque estando você nos dois programas, de graduação e de pós-graduação, pelo fato de você não estar credenciado, então nós tivemos que fazer essa inversão. Eu não acho justo, né? Eu participar como orientador de um trabalho que foi 99% feito aí sobre orientação do... Então fica aqui os meus protégios, ok? E que se existir alguma forma de corrigir isso, até mesmo o seu benefício, o seu currículo, por favor, faça isso. Eu não preciso, não quero, a não ser que seja para ajudar vocês de alguma forma. Então, acho interessante que entre o Luqueciano aí como co-orientador, já corrigi aqui, eu não tinha percebido, a única coisa que eu tirei é que ele ainda não é professor, né? Porque não é engenheiro. Mestre, mestre. É engenheiro mestre, né? Então, a sugestão que eu dou é que nos próximos dias ou semanas, assim, que você ficar livre dessa burocracia, porque nós temos que fazer essas correções todas, e parece que você tem um pouco tempo aí para fazer isso, né? Eu acho que já o que esse ano, pelo fato de eu ter lido de camo a rabo aí, ele já vai facilitar bastante. Teve muita coisa que eu passei para ele na Iniciação Científica 1 e 2, no TG, na tese de mestrado, que eu já percebi que ele já fez aí. Então, na natureza, né? Lá do azia, lá do azia, lá do azia, lá do azia, tudo se transforma. Então, eu acho que vai ser muito bom, né? Sobre todos os aspectos aí. E eu sugiro, então, que a gente marque pelo menos uma reunião ainda esse ano, ok? Para fazermos, ou na sua sala, ou na minha sala, um clarejamento estratégico de como você vai fazer essa reusabilidade, esse referenciamento, né? Colocar, por exemplo, aí, nos sugestões de trabalho futuro essas coisas, eu acho que valia a pena explicitar, nem que seja num parágrafo do finalzinho do seu TG, sugestão de trabalho futuro, que isso fosse estendido numa pesquisa, numa investigação em nível de mestrado, ok? Para que você tenha licença poética, na hora que você estiver escrevendo a sua licença poética, se autorreferenciar, né? Porque isso daí vai dar um valor muito grande. E amanhã, depois que você se credenciar para fazer um doutorado, o fato de você ter permanecido na mesma linha de pesquisa, desde o TG até o mestrado, com referências cruzadas, inclusive desse eventual paper, isso tudo caracteriza o veio de pesquisador em nível de profundidade. Então, são coisas a seu favor, que eu não descartaria, não deixaria para segundo plano. Se ninguém tem mais nenhuma observação, eu gostaria só de te dar os parabéns. É um trabalho acima da média, eu estou aqui há quase 30 anos, eu tenho visto do TG, não só do seu irmão, como o seu. Então, essa linha de pesquisa é sensacional, bastante professora, parabéns ao Marcos, quando te durei assim. Eu só gostaria de pedir um favor para você. De mandar um abraço para o seu pai, parabéns para a sua mãe, que eu tive o prazer de receber a minha residência. Eu acho que você não foi lá naquele churrasco, por motivos de fossem maiores. Então, que vocês não deixem de transmitir para eles, eu acho que o Luqueciano está lá na terrinha. Está lá, está lá na terrinha. Ele está perto, viu Luqueciano? Não deixa de mandar um abraço para o seu pai, espero que ele esteja ainda fazendo os cross. Professor, ela está assistindo agora. Então, manda um beijo para ela, diz que o professor Cunha está mandando um beijo. E parabéns pelos dois filhotes aí que estão fazendo bonito aquilo aí, tá bom? Ela consegue falar? Não, ela está só assistindo mesmo, porque ela está aqui na nossa casa. Mas ela entendeu o que eu falei? Sim, sim, eu sei o que eu falei. Claro, tá bom. Só queria ver o sorriso dela, mais nada. Tá bom? Então, meus parabéns a vocês. A guerra não acabou. Acabou apenas a primeira batalha. Então, vamos vencer as outras batalhas e, para isso, não vamos perder o elan, a determinação, a garra e continuar a escrever. Gostaria muito de ver você defender com sucesso o seu mestrado antes dessa deadline aí. Parabéns, tá bom? Obrigado. Professor, posso falar com as palavras? Ah, sim, não tinha que falar. Então, quero também parabenizar o Dixiana. O Dixiana trabalhou muito bem. Ele sempre dava bastante retorno no trabalho que ele estava fazendo e tal. Isso eu acho que vai ser muito bom. E também parabenizar o nível de independência também que ele teve nesse trabalho. Apesar de eu ter orientado, apesar de ter passado um pouco da ideia inicial, daqueles artigos iniciais para ele e tal, Muita coisa normalmente ele fez sozinho de forma independente. Ele mesmo foi atrás da literatura. Ele mesmo pensou nas ideias para poder fazer os experimentos. Então, só gostaria de parabenizar isso em termos de um pesquisador que a gente está formando. É algo muito importante, né? Um pesquisador que consegue também andar com as próprias pernas. Só isso mesmo. Obrigado. E agradecer também aos membros da banca por estar participando aqui do trabalho e contribuindo com vários comentários. O seu irmão já tem umas boas coisas que eu venho fazendo. Não esqueça da gente. Claro. Tem um diferencial que a gente tem a tal social security. Não, não sei se vocês estão sabendo. Quando a gente e eu, o professor Guilherme Dias, fizemos mestrado e doutorado nos Estados Unidos, quando vocês pedem uma carta de recomendação nossa, nós temos sócio-sepírito na banca. É diferente de você pedir uma carta de recomendação para alguém que não fez nos Estados Unidos. Então, eles levantam a nossa vida lá e é como a gente atualiza isso anualmente, eles, do seu lado é bobo, né? Sabem exatamente quem é o professor de celular, o que ele está fazendo, o seu orientador. Isso daí pesa muito na hora de você pleitear um doutorado ou uma posição em algum lugar. Então, parabéns aí. Muito obrigado. Está aprovado. Obrigado, professor. E com algumas correçõesinhas aí do professor Marcos Marcos. Se eu tiver tudo pronto antes de imprimir, de não imprimir, me deixa dar uma folhada. Claro, amanhã eu passo na sua sala. Vamos? Bora só tirar uma foto, pessoal?